Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora, de hoje, vai ser mais uma OCP, mais uma oficina de criação de personagens. O tema elencado é um tema mais exploratório, dessa vez. Também uma espécie de reflexão, pensando sobre isso, porque é uma coisa bem rotineira que a gente faz, principalmente como estudioso. Mas, de todos os modos, não é só estudioso, a gente vive no presente. E o tema vai ser narrativa de atualização, o pensamento do e a partir do presente. Por que eu quero dizer do e a partir do presente, principalmente? E o pensamento porque, de maneira genérica, a reflexão, o conhecimento ou tudo aquilo que diz respeito à interpretação e à vivência no cotidiano contemporâneo. E, principalmente, no presente e no instante mesmo. No presente do instante mesmo. O que é uma narrativa de atualização? Uma narrativa de atualização é uma leitura. Mas ela não é uma leitura apenas crítica. Uma leitura que analisa, por exemplo, a complexidade, as circunstâncias, a densidade, as concatenações, a estrutura. Todas as coisas que você pode analisar através de uma crítica. É bem, bem ampla, assim. Uma crítica, ela é muito abrangente. Mas toda narrativa de atualização, ela retoma o passado e utiliza o passado no ponto de leitura. E o ponto de leitura é o atual, é o presente. Então, toda narrativa que você tem, que é uma narrativa histórica, uma narrativa temporal, uma narrativa, digamos, contextual de uma coisa que já aconteceu. Quando ela é retomada, não que seja um anacronismo permanente, um anacronismo no sentido negativo. Mas é anacrônico. Você tem uma narrativa que aconteceu, que tem informações e dados que você não vai conseguir computar. Você pode pensar, por exemplo, num personagem histórico. Você não sabe o que ele fez em tal dia, em tal hora, com que ele conversou, quais os sentimentos dele. E se não tem isso registrado, se não tem o processo registrado, você pode aprender apenas a... qual é a palavra? A superficialidade do resultado. Que é os fatos. Os fatos maximizados. As coisas que sobraram. Que é o que a gente observa e analisa. Então, toda narrativa, ela é atualização, em certo sentido. Porque ela não está mais lidando com o passado, com o instante. Mas está lidando com o instante posterior. E o pensamento, ele é sempre no presente e a partir do presente. Então, depende da ferramenta atual, vigente, que você tem em mãos. No seu discernimento, da sua decodificação. Para que você consiga interpretar, purificar e analisar aquilo que já aconteceu. Então, a narrativa, ela é sempre uma espécie realmente de constante atualização. Ela nunca é pura. Ela nunca consegue ser o fato passado. Então, você pega qualquer tipo de campo de estudo. Você sempre purifica aquilo que existiu. Não apenas purifica, mas o realoca no presente. Realocando com as corrupções básicas. Porque quando você realoca alguma coisa, você naturalmente vai mudar a circunstância onde a coisa está inserida. E através da circunstância nova, a interpretação, o pensamento e a apreensão daquilo que está sendo apreendido. Ela é sempre nova. Ela é sempre original. Ela é sempre uma espécie de florescimento, digamos, contínuo. Mas um florescimento pontual, vigente na situação mesmo. Entendeu? É uma coisa bem pontual do instante. Então, todo pensamento, ele é a partir do presente. Todo pensamento, ele está no presente. E tudo aquilo que está no presente é o passado. E tudo aquilo que é o passado é a narrativa. E a narrativa, ela está sempre sendo atualizada. Então, quando você tem uma apreensão, digamos, mais senso comum, convencional. Para ter uma espécie de lastro, de norte, de organização da informação. No sentido histórico, mas também no sentido de experiência. Porque a experiência acontece novamente. A experiência, ela se repete. Repete no sentido de que ela se manifesta com uma outra realidade. Mas reincidindo nas suas, digamos, nas suas formas. Ela reincide nas formas. Mas o resultado é uma outra realidade, num outro contexto. Como se as formas, elas se propagassem novamente em uma tentativa de repetição. Mas é uma repetição que nunca se repete. Então, a narrativa de atualização é uma narrativa de estudo do passado. Mas é um estudo que se materializa numa espécie de releitura anacrônica, necessariamente. Porque o passado, ele não se torna novamente presente. E o passado já passou. Ele é imutável, digamos. No sentido que a gente entende ele, pelo menos. Pode mudar o entendimento. Aí muda totalmente o parâmetro de análise. Mas a narrativa de atualização é quando você pega um fato histórico. Digamos, o racismo. Digamos, o machismo. Digamos, coisas normais que hoje em dia são senso comum. Que são parte da moral vigente. E a gente observa o passado e diz. O passado era machista. O passado era racista. O passado era agressivo. Tinha segregação. Tinha ódio. Sim, tinha essas coisas. Mas a interpretação que a gente faz desses elementos. É um pensamento que se vê e é analisado a partir do lastro do presente. Ele usa o alfabeto do presente para transcrever. Para reler. Para conseguir dar densidade, massa. Para dar significado em algo do passado. Não estou dizendo que não existia racismo. O preconceito no passado existia. Mas é uma leitura do presente. Então, o valor no presente é aquilo que dignifica o significado do que era no passado. Ou seja, no passado era brutal. As pessoas eram escravizadas. Por causa da cor da pele. Era um sistema alienado. Onde as pessoas escravizavam. Porque achavam que tinham o direito e o poder de fazer isso com os outros. E tinha toda uma... Digamos... Eu estou fazendo já o anacronismo aqui. Tinha toda uma espécie de circunstância. Que proliferou isso. E que sustentou isso. Que teve uma manutenção desse sistema. As consequências a gente vê na pele. Na contemporaneidade. E a gente lida com os fatos do passado. Numa releitura. Atualizando as circunstâncias. Logicamente que não é a mesma coisa que no passado. A gente lida com o efeito colateral. No passado, isso era bom ou ruim? A gente não sabe. Atualmente a gente diz que é ruim. Mas o passado é neutro. O passado ele não é... Factível de julgamento. Ele é factível de lástima. Ele é factível de... De... Remorso. Ele é factível de... Sei lá. De você... Sentir uma dor no coração. Já que ele é imutável. Então você não pode... Dizer que ele é errado. Em certo sentido. Porque... Se você dizer que você está falando que o passado é errado. Você está anulando o presente. E você está anulando não só o presente. Mas você está anulando a sua leitura do passado. Você está anulando a sua... Impressão do passado. Você está anulando os efeitos que o passado causou em você. Então... Negar o passado é negar o presente. Negar o presente é negar você mesmo. É negar a sua interpretação. É negar a sua realidade. E... Não adianta negar a realidade. Entendeu? É... Construir a realidade no presente. Que é um instante. É uma coisa. Negar o presente é outra. Não se pode negar. Quer dizer... Você pode negar. Mas é tipo... É... Não dá muito... Não tem muito o que fazer. A verdade da verdade. Você tem que lidar com a situação. Lidar com a situação. Não é apenas analisar e ver uma narrativa de atualização do passado. Para lastimar. Para chorar pelo passado. Como é o que a gente faz. É a gente mudar. A estrutura. Para que o futuro não seja igual ao presente. Não que igual ao passado. Que não seja igual ao presente. Porque no presente a gente está lidando com as consequências do passado. Então é muito complicado você lidar com coisas que você não pode mudar. Com coisas que além de você não poder mudar. São as coisas que literalmente construíram você. Você é efeito colateral. Você é devedor do passado. Ou seja... Se existe o racismo, o machismo, essas coisas... São coisas brutais, terríveis e... Completamente... Se pode dizer... Horrendas. São coisas horrendas. São coisas... Indefensáveis. Mas o paradoxo disso tudo é que essas coisas indefensáveis fazem você ser o que você é hoje. E se você gosta de você por você ser anti-machismo ou anti-racismo. Você só pode ser o que você é. Paradoxalmente. Porque o passado foi o que o passado foi. E a atualização disso é... Você depende da tragédia para você ser a luz. Você depende da escuridão para você ser alguma coisa positiva. Isso é grotesco. Isso é bem grotesco. A gente literalmente está em cima de uma pilha de cadáveres. A gente está dançando em cima de uma pilha de cadáveres. Que a gente esteja negando a pilha de cadáveres. Ou negando o passado. Ou falando que o passado é ruim. E vivendo no presente como o efeito colateral do passado. Negando o presente. E ainda assim não mudando o presente. Porque a gente continua lamentando o presente como resultado do passado. Sem conseguir agir. A gente está paralisado dançando em cima de uma pilha de cadáveres. É bem isso a ideia. O pensamento a partir do presente e no presente. É literalmente... É neutro também em certo sentido. Não que o passado seja neutro no sentido de ser positivado através da neutralidade. De maneira alguma. Ele simplesmente é trágico. Tudo é muito trágico. Milhões de pessoas morreram por motivos fúteis. Milhões de pessoas sofreram por motivos fúteis. E milhões e bilhões de pessoas sofrem e morrem por motivos fúteis agora. Isso é embaçado. E o pior. Não só o passado justifica o que você é agora. Ou seja. Te dá a identidade atual. Moral principalmente. Mas a identidade atual de... Sei lá. Reivindicação. De revolta. De crítica. Mas o próprio presente está justificando a sua vida atual. Ou seja. Você só é uma boa pessoa. Porque você tem uma posição moral contrastante contra aquilo que é considerado negativo. Ediondo. Grotesco. Na sociedade. Não estou dizendo que não seja ediondo, grotesco ou negativo. Estou dizendo que é. Mas... É bizarro. Você só ser você mesmo. E só ser justificado ao ser você mesmo. No e a partir do presente. Seu pensamento só ser justificado. A ser ele mesmo. No e a partir do presente. E ele só ser desejado e ambicionado para se modificar no futuro. Ou seja. Para construir um futuro diferente. Exatamente porque o seu passado. E o nosso passado. E o meu passado. Passado normal. Nosso passado. É amplo. Para todo mundo. E o nosso presente. É do jeito que é. Então. É bizarro. Mas se o presente fosse de outro jeito. A gente não seria a gente mesmo. A gente não teria o contexto. Não teria o respaldo. A gente só veria. E era perigoso a gente ser outra coisa. A gente não reivindicar mais a mudança. Porque a mudança já estaria posta. Se a mudança está posta. A pergunta é. Quem seria você? E você não vai saber. Porque você não está nesse contexto novo. Onde a mudança já está posta. Pense numa sociedade utópica. Onde o passado é utópico. O passado é perfeito. E o presente reflete o passado. Ele também é. Entre aspas. Perfeito. Quem é você nesse cenário? Quais as suas vontades? Qual é a sua luta? Então é bem bizarro. Porque. Isso esvazia. Porque você não existe nesse cenário. Mas se você existisse nesse cenário. Você não seria mais você. Então esvazia. Todo o seu ego. Esvazia todo o seu presente atual. Toda a sua construção de indivíduo. Toda a sua construção ética e moral. Não faz mais sentido. E você deseja que esse presente utópico. Seja verdade. Mas se você desejar que ele seja verdade. Você simplesmente não existe mais. Porque quem vai existir daí. Vai ser outra pessoa. Porque o contexto vai ser outro. Então. Esse é o anacronismo de atualização. É a narrativa de atualização. Se você tem um passado. Que não está mais no passado. Mas está nos efeitos colaterais. Está na fundamentação do atual. Do presente. Do vigente. Você está narrando. Através do presente. Através da ferramenta do presente. Ou seja. Do que você é. A consequência do que tornou o que você é. Então você é herdeiro. Além de herdeiro. Você é refém do passado. E toda a sua narrativa. De atualização. Que julga. Que qualifica. Que quantifica. Que valora. E que. Põe ética e moral. No presente. Ela é. É uma espécie de grito. É uma espécie de. Desespero. E ele só faz sentido. Porque o passado. É o que o passado é. E é bizarro. Eu não estou dizendo que isso aqui é positivo. Isso aqui é bizarro mesmo. É a narrativa da atualização. Isso acontece no campo de estudo. Quando por exemplo. Você pega. É. Um. Sei lá. Um filósofo. E você comenta o filósofo. E retraz ele para o presente. Porque você não vai ler o filósofo. No contexto dele. Você vai ler o filósofo. No seu contexto. E a pegada de uma narrativa de atualização. É interessante. Principalmente quando ela. Para além de ela ser uma narrativa. De reprodução. No sentido de tentar entender. De tentar. É. Digamos. Reconstruir o passado. No presente. Ela é bem interessante. Quando ela atualiza o passado. No presente. No sentido de que ela usa o passado. Como combustível. Atualiza mesmo. No sentido de corromper. No sentido de. Sair da regra. De não querer reproduzir. Mas no sentido de reformular. De reorganizar. De fazer uma metamorfose. E através dessa metamorfose. Fazer uma narrativa de atualização. Completa. Que é uma realocação do passado. Nas circunstâncias atuais. Nas estruturas atuais. Que é você pegar um filósofo. De mil anos. Dois mil anos atrás. Reformular o pensamento dele. Reformular o entendimento do pensamento dele. Reformular os conceitos. E fazer filosofia a partir disso. Ou história. Ou química. Ou física. Ou qualquer ciência. Você tem a narrativa de atualização. Onde você. Não que você abandone. Mas você usa aquilo como. Ingrediente. Da nova fórmula. Do novo resultado. Das novas ações. Atuais. No presente. A partir do presente. Você atualiza a filosofia. De pessoas. De filósofos. Que não servem mais para nada. Entre aspas. Não serve mais para nada. Eles são ingredientes. Mas não serve mais para nada. No sentido de que. Não faz o mínimo sentido. Utilizar. A perspectiva. De contexto. O contexto deles. Em geral. Na época que eles. Viviam. Porque a época é outra. Então a pegada é. Muito do que. Habermans. Diz hoje em dia. Ou de que outros filósofos contemporâneos. Dizem hoje em dia. Eles reproduzem demais. Filósofos antigos. Que não que eles não tenham. Uma grande. Potência intelectual. Por exemplo. Hegel. Ou Kant. Ou Descartes. Ou se você for. Sei lá. Aristotélico. Enfim. Mas a pegada é. Não cabe mais. O contexto é outro. A narrativa de atualização. Não é abandono. A narrativa de atualização. É literalmente. Atualização. É você utilizar. E abandonar. Porque é perda de tempo. Em certo sentido. Entre aspas. Não é perda de tempo. Do que você continuar. Estudando. E utilizando conceitos. Reciclados. Que já não tem mais. Lastro na realidade. Porque a realidade. E o senso comum mudou. O senso comum. Vigente. É outro. Não faz sentido. Você utilizar. Por exemplo. E não é utilizado. A filosofia. É só tipo literatura. É. Parmênides. É. Outros filósofos antigos. Que tinham. Conceitos químicos. Conceitos. Materiais. Que. Não estão mais. No lastro da física. Não estão mais. No lastro do senso comum. Então. Eles são. Só entretenimento. Agora. Eles são. História. Para boidormir. Entre aspas. Desculpa. Pelo termo. É. E muitos dos pensamentos. E conceitos filosóficos. Principalmente na filosofia. Mas tem as outras áreas também. Não são mais vigentes. No contemporaneidade. Por exemplo. O marxismo. Ele foi. O berço dele. O berço de nascença dele. É um contexto brutal. De vida. De início. Da revolução industrial. Da decadência máxima. Do capitalismo. É. Mais violento possível. Hoje em dia. O capitalismo. Se adaptou. De infinitos modos. A brutalidade. Que ele mantém. Ele mantém a brutalidade. Mas ele adaptou. Essa brutalidade. De infinitos modos. Ele regrou a sociedade. Junto à política. Junto à mídia. Junto às estruturas. De poder das mais diversas. Junto à educação. Junto às instituições. Junto ao modo de consumo. O modo de vida. Então. O negócio está bem. Trojetado. E bem adaptado. Se você quer um socialismo. Que derrube o sistema. Você não pode mais. Anacronizar o passado. No presente. Então você tem que fazer o que? Uma narrativa de atualização. Vendo os novos contextos. Os novos laços de poder. A teia de poder. Do capital. Vê as fragilidades. As positividades. E negatividades. Como é que adapta isso. Para deixar sustentável. E reformula tudo. Você tem que fazer uma neo. Um neo marxismo. Uma nova teoria. Repaginada. Porque ela tem que ser. A partir do presente. E no presente. Ela não pode mais utilizar. Embora utilize. Apenas entretenimento. Entre aspas. Mais. Como base. Como sustentáculo. Como referência. O filósofo do passado. Você lê aquilo. Absorve aquilo. Reformula aquilo. Mas você não lê aquilo. Para reformular. Sem conhecer o presente. Você tem que estar. Inserido no presente. Você tem que estar. Imerso no presente. Quando você está. Imerso no presente. Você sabe o que é o presente. Então você tem que entender. O sistema vigente. Atual. Para você não utilizar. As mesmas ferramentas. Às vezes sim. Dá para utilizar. Para intercambiar. Mas reformular. As ferramentas. Que é uma narrativa. De atualização. Para aplicar. As ferramentas. No novo contexto. Que é um contexto. Completamente. Diverso. Do contexto. De onde. Foi feito aquilo. Então. Filosofia. Tem que ser atualizada. Constantemente. O filósofo. Não pode ficar. Só no comentário. O filósofo. Tem que aplicar. A filosofia. Reelaboração. Dos conceitos. Reelaboração. Do pensamento. A partir do presente. A partir da ética. Normativa. Da ética. Contemporânea. E convencional. Atual. Ou moral. Enfim. Atual. Vigente. Então. Toda narrativa. De atualização. É uma narrativa. Que tem. Que não abandonar. Mas se desapegar. Um pouco. Do pensamento. Estruturado. Como. Bíblia. Ou como. Livro. Sei lá. Sagrado. E. Ser um pouco herege. É. Dessacralizar. Dessacralizar. A base. Para você conseguir. A partir disso. Ser. Um produtor. De novidades. Isso na religião. Com certeza. Não vai acontecer. Mas. Deveria. Porque os contextos. São outros. A religião. Ela devia absorver. Que nem o papo. O papo. Está absorvendo. A moral vigente. A moral atual. É. Homossexualismo. É. Casamento. Entre sexos vigente. Ou transexualismo. Essas coisas. Não existiam. Há 500 anos atrás. Isso não faz o mínimo sentido. Na religião. De 500 anos atrás. Então. A religião. De 500 anos atrás. Ela é arcaica. Ela é. Velha. Ela não faz sentido. Hoje em dia. Então. O papa atual. Está conectado. Com o presente. Então sim. Ele reatualiza. Ele fala. Casamento gay. Não tem problema. Isso não tem problema. Não vai ter caças bruxas. Não vai ter inquisição. Ou seja. É uma visão. Mais coerente. Com a circunstancialidade. Da cultura atual. É uma narrativa atualizada. A igreja demora muito atualizar. Algumas áreas de humanidade. Demoram muito atualizar. Algumas áreas das ciências mais aplicadas. Exatas. E biológicas. Atualizam o tempo inteiro. A política. Então. Demora atualizar. A ideologia. Demora atualizar. A pegada é. Desapega. Mas ao mesmo tempo. Porque desapega. Mantém como referência. E como respeito. Mas desapega. Não dá para manter. Entendeu? Não dá para reproduzir. E psilíteres. Tem que parar de estudar demais. E guardar um pouco na gaveta. E pegar só o que precisa. Porque é ferramenta. É pegar o que precisa. Para ser utilizado no e a partir do presente. Atualizando a narrativa. Uma narrativa de atualização. Do conhecimento. Porque não dá. Não dá. E tem que fazer isso daqui 20 anos também. Com o que aconteceu hoje em dia. Porque não pode ficar preso no passado. Não pode ficar reproduzindo o passado. Todo o tempo. Porque como eu falei. Você fica chorando. Chorando. E chorando. E não tem resposta. Porque não dá para você mudar o mundo. Porque você fica tentando. É. Achar a ferramenta perfeita. Numa coisa que já aconteceu. Mas você tem que achar a ferramenta perfeita. Numa coisa que está acontecendo. Que vai acontecer. E é ação no atual. Ação. No que está às suas mãos. Ação. Mal do presente. A partir das ferramentas. E do próprio presente. Então é isso. É mais ou menos isso. É. É. Dar mais valor. E mais ênfase. No atual. Mais valor. E mais ênfase. No pensamento. A partir. E do presente. Para reformular a narrativa. E atualizar as narrativas. Que você tem que utilizar. Não tem como abandonar. É. De experiência. Da estrutura social humana. Na história. E é isso. Até mais pessoas. Até um próximo ACP. Se for um ACP. Um pouco mais. Como eu falei. Instrumental. Mas é importante. E é isso. Falou zen. Até mais. Até mais. Até mais. Amém.